Olá a todos, eu sou Clarice Oliveira e esse aqui é o Giro Veja, onde eu trago para vocês um pouquinho do que acontece de mais importante durante o dia. O time do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, deu o primeiro passo para fazer andar a PEC da transição. A proposta para furar o teto de gastos conseguiu duas assinaturas a mais que as 27 necessárias para começar a tramitar no Senado. Mas ainda tem muito chão para um acordo. O texto finalmente foi protocolado ontem com a sugestão de liberar os gastos com o Bolsa Família por quatro anos. Mas como tudo no Congresso, essa é uma proposta que vem com gordura para queimar. Na equipe de transição, tem gente que vê chance de conseguir uma licença para gastar por, quem sabe, pelo menos uns dois anos. Mas tudo vai depender mesmo das negociações que vão rolar daqui para frente. E para vencer um pouco das resistências, tudo indica que pode sair mesmo nos próximos dias a indicação do novo titular da Fazenda. Gotadíssimo para a vaga, Fernando Haddad está cada vez mais à vontade no figurino de ministro. Ele, inclusive, passou a integrar desde hoje o grupo de trabalho de economia na transição. Enquanto a turma de Lula negocia com o Congresso, continua dando pano para a manga a ida de Eduardo Bolsonaro para a Copa no Catar. Ele viajou para ver o Jogo do Brasil e acabou flagrado pelas câmeras da FIFA. Teve reclamação até nos grupos bolsonaristas. Isso porque, enquanto ele estava lá festejando, tinha manifestante bolsonarista debaixo de chuva na porta de quartel. Em pouquíssimo tempo, veio uma enxurrada de memes, uma foto do deputado estadual eleito Tomé Abduch, encharcado nas manifestações. Mas o próprio Abduch foi para as redes sociais e passou um pito nos críticos. Ele disse que não concorda que a própria direita ataque o filho do presidente. Você pode conferir mais informações sobre esses e outros assuntos lá em veja.com ou eu volto com vocês amanhã com mais um Giro Veja. Aproveita, vai lá, se inscreve no nosso canal no YouTube, assim você recebe um aviso sempre que eu entrar no ar. Amanhã eu estou de volta, um bom fim de tarde para vocês e até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri